Olá meus amigos, estamos aqui no canal do Fabão, eu e o Josué, estamos aqui mais uma vez, desafio da travessão, estou gravando o vídeo agora, depois da gravação, e eu tenho uma maior notícia para vocês, que o vídeo demorou para teste, as duas rodadas do empate, já deu um spoiler para vocês, e o vídeo vai demorar pessoal, fique até o final e veja quem ganhou, esse está demorado realmente, e aí vocês cobrirem só no final do vídeo, assista até o final galera, estamos juntos, e lembra que tem o final bônus, isso é verdade, tem o meu bônus e o bônus Josué também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, e curte o vídeo, valeu pessoal, vamos lá hein, foi baixo, e moi café, esse já foi certeiro, 10 pontos, já começou a botar pressão, é isso aí vai, aí já está garantido, né, está garantido 2 pontos, vamos lá, quase 5 pontos, vamos lá, mais um chute hein, vai, vai, manda a brasa, última chance hein, da primeira rodada, quase, a gente passou 3 canos, é pessoal, que apuro rapaz do céu, foi bem seguido, eu saí para poder pegar a bola e, e eu saí correndo, e veio um pouco atrás de mim ainda, rapaz do céu, deu tudo certo, ainda bem que não deu nada, graças a Deus, olha, passou bem perto, eita, ah, foi fora, 10 pontos, vamos Fábio, faz mais um, olha aí, garoto, 10 pontos, vamos Fábio, faz mais um, olha aí, garoto, classificado, será que eu consigo passar o José, rodado, bom, está empatado né, vamos ver, boa, vai, foi muito forte, é o último hein, vamos ver o que sai, errou, empatado hein, partida empatada hein, rodada recisiva, quem acertar, fica mais próximo, e se ninguém acertar, tem uma rodada de empate, um chute cada, é isso aí, então vamos lá, hum, quase, hora de chutar hein, vamos lá, eu sou o grande medita, ahhhhhhh Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! E não é que é mesmo Não é mesmo que é o Vegeta Acabou de acertar o mano o Vegeta Aí pessoal, não disse? Olha lá, Vegeta Vamos embora, de novo, hein Acabou a força do Vegeta, hein Acabou a raiva do Vegeta O Vegeta gastou todo o poder no chute Ter que meter na trave Eu gostei do poder agora É o quarto chute Ele carrega o poder de novo Agora é o quarto Não, deixa eu dizer que tá Eu não vou fazer graça, não Mas vai ficar certo, né Faz Vai, Vegeta Recarrega todo o seu poder E faça mais um ponto Dez pontos Tá bom, vamos lá Muita força Poiou muito poder de chute Josué virou o Vegeta E acertou a trave É Eu vou virar o Goku Porque o Goku é bem mais forte que o Vegeta E não vou ficar lá no céu É verdade Você e eu mesmo Não subestime o poder de um Deus Vai lá, Fábio Vamos ver Olha, velho Acabou o gás Acabou o gás Eita Eita, pessoal Tem que acertar do empate, hein Vamos empatar, Fábio Eu vou encarnar o Goku agora, hein Vai ter que encarnar Vai ter que encarnar Eu estou furioso É, acho que ele botou força demais Aí, Fábio, você tem que encarnar o Goku mesmo, hein Mas bota menos força Eu vou muito forte O meu filho foi encarnar e ele já se acertou Você viu? Ele abuso muito do poder É, ele se exagerou demais Vê? Ah, foi forte Ah, foi forte Tem que patar, bicho Vamos fazer ponto Vamos, vamos, vamos Aí, garoto Fazer ponto Vamos, vamos Ai, garoto Estou muito bem No capricho Ou não me chamo, Fábio Ou não me chamo, Fábio É isso aí Vinte a vinte Cabeça empatar Tá empatado E agora eu vou lançar um Kamehada Vamos ver Então vai Ca-me-ra-me-ra Nossa, velho Passou bem perto, cara Mas, olha, agora rodada Um chute cada Quem fizer Pronto Se você fizer agora Aí eu tenho mais um chute Se eu errar, você ganha É, um chute cada Rodada decisiva Quer acertar primeiro E o outro errar Ganha, vai lá Tá bom, vamos lá Posso falar uma coisa? Vai Não me subestime Não me subestime o Vedita O Kame-ra-me-ra quase acertou, hein É, o Kame-ra-me-ra quase deu Vou ver Galera, sabe o que você acha Que dá um Kame-ra-me-ra de novo? Eu acho que dá pra fazer mais um, né Vamos tentar mais um Vamos tentar mais outro? Então vai Kame-ra-me-ra Kame-ra-me-ra Quase, passou perto de novo Novamente não deu certo o Kame-ra Passou bem perto Foi um pouquinho de força mais Mas tá uma disputa bem legal aqui Entre Goku e Vedita, vai Tá bem disputado, né? Olha lá Vedita vai pro chute Muito alto Muito forte Pessoal, o Kame-ra-me-ra não deu certo? Não deu Então eu quero que você mande energia pra mim Que agora eu vou usar a Gengidama Gengidama, vamos ver E ahhh E ahhh Foi muita energia Muito energia demais É, pessoal A Gengidama não dá certo É bem mais forte que o Kame-ra Foi muito alto Foi mais forte mesmo Agora vai Use o seu final flash Vai Final flash É O Vedita vai usar o final flash, hein? Vai lá Será que vai dar certo? Eu posso usar o ataque Big Bang Big Bang Estourou demais Vai, Fábio O seu último Kame-ra-me-ra, hein? É o último, hein? Acertar Kame-ra-me-ra Kame-ra-me-ra Acertou? Acertou mesmo, véi Eita, véi Nossa, piar Você tá doido Vamos lá, Fábio Mais uma vez, hein Seu outro Kamehameha Vai, vamos ver Kamehameha Tá indo forte, véi É, pessoal, tá difícil isso aqui, hein Medita e Goku tá na dificuldade, Renata Muita força, vai ter que usar um poder menos fraco Pra poder acertar, hein Esse Kamehameha seu tá indo com muita força Tá ganhando muita força O Goku tá descontrolando a força É verdade, tá botando força Além do limite, hein Vamos lá Ai, quase acertou 5 pontos Pessoal, não vou usar mais Kameha, não Tá dando muita força, Renata, muito forte Tá indo forte demais, né Vou usar meu poder mesmo, normal Super Saiadinho, meu irmão Tá bom Vai lá, então Super Saiadinho Ah, vai ter nem Saiadinho pra fazer, mano Nem dá pra fazer o Saiadinho mais Ih, baixou o nível da energia Josué, acerta, pelo amor de Deus Essa rodada é pra você acertar, Josué Rapaz, agora tá difícil Eu sei, mas agora tá difícil O nível de energia meio baixou, véi Não sei o que aconteceu A rodada tá foda, hein, já Mas agora tá foda São vários chutes É, sim Quem tá assistindo até o final aí, tá vendo Tá complicado acertar aqui Tá bem difícil, cara Vai aí, Josué, eu quero que você ganhe hoje, vai Tá bom, eu vou tentar Olha aí, Josué Essa rodada é sua, hein Vai Vamos lá, vou tentar fazer as honras, né Vamos ver Pessoal, que final, hein Que final emocionante Esse final tá duro, hein Se esse é bom, se esse é ruim Se esse é... Nós é perna de pau, é azar Mas eu acho que nós é perna de pau mesmo Porque é errado esse jeito Mas tá ruim mesmo, hein Falar pra vocês Falar, hein Goku e forma normal Sem poder, sem nada E forma normal Vamos ver, então Vamos ver se acerta É, melhorou mais Deu uma melhorada, né Eu acho que o nível de energia é muito alto É, Fábio O nível de energia do Goku agora Abaixado, né Passou mais perto, né É, deu uma melhorada, né A gente quer fazer controlar mais o poder dele Deu uma melhorada É verdade Só controlar o poder, então Olha lá Nove minutos e meio De tentativas em nada Agora dificultou, hein Que rodada complicada A acerta vai dar 15 minutos Pra não acertar, ó Será? Não sei, hein Do mesmo que vai dar isso aí Ah, Zé Ganha esse jogo, vai Olha lá, vamos ver então Muito perto Tem que ter que dar a bola com carinho Já que tá Certo com carinho Será que é isso? Vamos ver Vamos ver No carinho, vai Vem com carinho, vai Certo com maldade, né Ele tem que ser maldoso Ai, Zé Cansado já Mais de 10 minutos já E não acerta Rapaz, também tô exaço, viu Mas vamos acertar Tem que ganhar Tem que tentar alguma coisa Alguém tem que ganhar Tá bom, vamos ver Quase Ah, Fábio Tô cansado, velho Acerta aí Fazendo favor Vai com dor agora Faz ela sentir Ah Foi baixa Não adianta Tá difícil Tá difícil Mais uma hora Mais uma hora vai sair o vencedor Vai, Fábio Termina o jogo logo Vou terminar com esse jogo agora Tô exausto, cara Nossa Ah Ainda não, hein Só os humildes vão assistir O outro final, hein Vamos ver quem vai assistir O outro final Deixa o comentário, hein Porque tá difícil Sertar aqui, hein Tá complicado demais, velho Vamos ver quem Quem assistiu o outro final aqui Deixa o comentário aí Um joinha Deixa eu respirar Tá tenso o negócio Vamos lá Nossa Quase 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 É, pessoal Começava tão bom E agora Ninguém acerta mais Tá bem complicado Cara do céu Tô quase desistindo Desse desafio, velho Ah Ah lá Acertou Até que fim Eita, salvou Ainda bem Posicionou Chutou Olha lá Fábio na preparação Chutou E acertou Bonito Que capricho é esse Vai lá Rapaz Eita Eita Vai lá Rapaz Vamos lá Vamos lá Brasil Mais um chute Agora É hora de Arriscar Eita Doido Olha Que da hora Acertei Vê